Você tira a Marília? Exatamente. Eu estive estudando o quadro de pessoal e concluí que ela é desnecessária. Ah, você concluiu isso? Ué, você não era tão amiga da Marília? Eu era, não. Santiago é que era amigo dela. Sei. Eles brigaram, é isso? Ah, não sei. Não me interessa. Se eles brigaram, é problema deles. O problema aqui é que a Marília está sobrando. Estamos jogando dinheiro fora com ela. Não, não, não. Você está enganado. Aliás, eu também estava enganado. A Marília é uma excelente profissional. Nós precisamos dela para o trabalho. Eu não concordo. Eu quero que ela seja demitida. Mas eu não entendo você. Você que quis admiti-la. Aliás, eu não queria que ela fosse demitida. Agora que ela funciona para o trabalho... Agora, mas chegamos exatamente onde eu queria, João Fontana. Por que você está defendendo a Marília com tanto ardor? Qual é a tua transa com ela? Transa? Ah, Gilda, você está completamente louca. Eu estou falando no sentido estritamente profissional. Profissionalmente ela é desnecessária. Desde quando você entende de administração médica, Gilda? Desde o dia em que eu te prestei dinheiro da herança do meu pai para montar esta clínica. Está lembrado? Estou. Eu também estou lembrado que quando eu aceitei o dinheiro, nós havíamos combinado que você não interferiria na administração. E você não faz outra coisa a não ser se meter. Está vendo como você está descontrolado? É a prova cabal de que você tem um caso com ela. Gilda, você é completamente neurótica. Você não tem nem um dinheirinho para me emprestar, filha? Eu tenho, mãe. Mas não está comigo. Uma pessoa que está me devendo falou que paga logo aí. Ah, é... Não, eu entendo, sabe, Lucila? Mas é que eu estou com uma urgência, urgentíssima. Vamos fazer uma coisa? Pessoa, leva esse dinheiro aqui, vai te dar uma força e aí depois a gente... Pede aqui, ó, tá pronto. Pede aqui, ó. Tá, tá. Eu nunca pensei que fosse passar por uma humilhação dessa. Ô, filha, obrigada. Agora o teu pai, ele vai me pagar. Ele vai me pagar. Ah, mãe, daqui a pouco ele cai na real e vai ficar tudo bem. Assim que eu receber o dinheiro que estão me devendo, eu tenho certeza que vou te tirar do sufoco. Ah, e esse dinheiro que estão te devendo, quanto é que é? Dez mil dólares. Lucas, mas isso é muito dinheiro. Você tem para me arrumar? Essa dívida é tua ou da Cláudia? Por que você acha que é da Cláudia? Não, estou só perguntando. Foi para fazer aquela festa em que eu pedi a Cláudia em casamento, lembra? Claro que eu lembro. Como é que eu poderia esquecer? Ela te largou lá feito bobo na frente de todos. Você tem a grana ou não? A vovó, ela não pode te emprestar esse dinheiro? Ô, Jorge, isso é assunto meu. A vovó nem imagina. Você pode me ajudar? Só me responde uma coisa. Por que a Lúcia está te cobrando esse dinheiro só agora? Parece que o Guerra está com problema. Quebrar fazendeiro. A Lúcia disse que o clima lá na casa dela não está muito bom. E a nossa conversa também foi meio tensa. Não deu para entrar em detalhe. Bom, eu vou ver o que eu posso fazer. O meu dinheiro está todo aplicado, lógico. Mas eu vou fazer o possível para te ajudar, tá, Lucas? Guerra, meu amigo. Quer falar comigo? Eu ouvi rumores de que você e a dona Magnolia não estão se entendendo muito bem. Ouviu rumores? Você agora se interessa pela minha vida pessoal? Você agora está interessado em saber se eu brigo ou beijo a minha mulher? Escuta, você ainda está com aquela ideia maluca de se tornar um fazendeiro? Bom, no dia seguinte que eu vender a minha casa, eu peço aposentadoria e me mando daqui. Você sabe por quê? Não quero ver mais ninguém metendo bedelho na minha vida. Acontece, Guerra, que a tua aposentadoria não está nos meus planos. O quê? É. Entre outras coisas, você é o médico da minha família. Da minha avó. Médico de confiança. É claro que enquanto eu não realizar todos os meus planos, você vai ser muito útil para mim. Então você trata de arranjar outro médico, dane-se. Eu ou você? Você não é meu dono, rapaz. Eu não sou seu dono, mas eu posso arrebentar a sua vida. Você matou um paciente por ser um médico relapso incontentante. Até hoje eu ainda tenho guardado a receita que pode não só destruir sua carreira, mas como te colocar também na cadeia, Guerra. Experimente fazer qualquer coisa contra mim. Eu também sei seus podres. Também posso te prejudicar e muito. Você pode me prejudicar e eu posso acabar com a sua vida. Vamos nos destruir, Guerra? Eu e você estamos juntos nesse jogo. Até o fim.